Música Trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASEP tem até a próxima quarta-feira para retirar o dinheiro. O PIS é sacado na Caixa Federal e o PASEP no Banco do Brasil. Todos os brasileiros cadastrados no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, que trabalharam em 2008 com carteira assinada por pelo menos 30 dias, ganhando até dois salários mínimos, tem direito ao benefício. Um projeto voluntário está mudando a vida de muita gente no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Desde 1998, cursos profissionalizantes relacionados à alimentação são oferecidos gratuitamente aos moradores da comunidade. Aqui a teoria vira prática. No curso de cozinheiro, por exemplo, o que é aprendido em aula é aplicado em benefício da comunidade. São oferecidas de 20 a 150 refeições por dia, entre café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Parte do dinheiro para comprar os alimentos vem da venda de pães e bolos confeccionados pelos alunos do curso de padeiro e confeiteiro. O restante vem de doações. Nós começamos esse projeto embaixo de uma sombra de uma árvore, fazendo fuchico, fazendo artesanatos para poder sobreviver. Para te ter noção, nós trabalhávamos o dia todo, quando nós tínhamos um suco, um suquinho daqueles pacotinhos, e pegávamos um cacetinho e partimos várias fatiazinhas para poder dar para o pessoal para estimular, porque a maioria estava ali porque tinha muita fome. Ao longo desses 12 anos, mais de 1.800 pessoas realizaram os diversos cursos oferecidos pelo projeto. 69 participantes saíram daqui com uma vaga garantida no mercado de trabalho. É o caso de Vanessa, que fez o curso de cozinheira no ano passado. Logo depois da qualificação, foi chamada para trabalhar em um albergue da cidade, onde está até hoje como auxiliar de cozinha. Aqui eu aprendi muita coisa com a dona Hermínia, muita coisa mesmo, sabe? Eu sei cuidar agora, eu sei dizer o que vai fora, o que não vai, entendeu? O local serve também como uma pequena creche. Enquanto os voluntários trabalham, os filhos realizam atividades recreativas no horário inverso ao da escola. Eu brinco, olho televisão, ajudo a minha mãe a fazer as coisas lá na cozinha. Faz um montão de coisas. Bom vir para cá? Muito bom. Neste espaço, todos respeitam as dificuldades uns dos outros. E assim crescem juntos, aprendendo a dividir experiências e o pouco que tem. Estou crescendo não só como profissionalmente, mas como um ser humano. Está me deixando uma pessoa melhor enxergar as coisas como deve ser. Porque nós somos todos, perante os olhos, nós somos irmãos. Então nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Hoje, nós não precisamos somente cortar as fatiazinhas transparentes de pão para alimentar. A partura de pão feito e elaborado pelas nossas próprias mãos. Se você quiser fazer qualquer tipo de doação para o projeto Cozinha Comunitária no bairro Restinga, possa entrar em contato pelo telefone que aparece no vídeo ou ir direto na avenida Macedônia, número 234. A seguir, mudança de atitude para mudar a cara de canoas. E ainda, rivalidade entre Brasil e Portugal, só mesmo nos gramados. Aqui na capital, teve torcedor pedindo empate. Então agora, no segundo tempo, eu vou tirar a camisa da seleção portuguesa e vou botar a seleção brasileira em campo. Para dar sorte. Amanhã acontece mais uma edição do projeto A Tesouros na Praça. É um passeio que percorre os pontos turísticos no entorno da Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre. A atividade é gratuita e a saída acontece às duas da tarde, do Memorial do Ministério Público. Em caso de chuva, a atividade será cancelada.